Fala pessoal, Helio aqui. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu estou com a participação especial do meu amigo Anderson Almeida, Fernando Costa, arquiteto campeão. A gente está aqui em São Paulo, meu amigo Eduardo Pimentel. A gente está aqui em São Paulo, viemos visitar alguns empreendimentos de alto padrão. Esse é o Casa Ibirapuera Baicirela, apartamento com 254 metros quadrados. Uma vista incrível para o Parque Ibirapuera. Esse prédio pessoal foi lançado há mais ou menos 20 dias. O empreendimento está praticamente todo vendido. Ali a gente tem um elevador privativo que dá aqui para um hall de circulação. A gente tem uma sala boca larga. Bem aqui nesse pilar é a divisão entre a sala e a varanda. Eles fizeram aqui uma integração. A sala ficou bem espaçosa. Cirela realmente quando vai projetar e fazer os apartamentos decorados, geralmente capricha bastante. Ali a gente tem uma parede toda em quartizito Perla Santana. Pessoal, olha também o tamanho dessa varanda. A gente está na altura do térreo, como é um apartamento decorado. A gente está na altura do térreo do empreendimento. Mais as unidades mais altas, vai ter essa vista totalmente livre, né? A vista daqui para melhor. A partir, eu acredito que do terceiro ou quarto andar, já vai ter a vista por cima da copa dessas árvores. Para vocês terem uma noção aqui do tamanho da varanda, A gente tem uma mesa aqui para três, cinco, dez, doze lugares. Um lustre aqui bem diferentão, de metal retorcido, lindo. Aqui a gente tem uma bancada na planta original. Isso aqui é entregue com uma churrasqueira. E aqui tem uma conexão com uma espécie de copa, que é ligada com a cozinha que está ali atrás. Vou já para lá. Aqui o pessoal idealizou uma adega. E aqui mais uma vista. E Almeida, gosta, Ney? Show, Aníbal. Primeiríssimo. Isso aqui, pessoal, é um ambiente que aqui no decorado eles fizeram como uma espécie de sala de TV. Mas poderia ser tranquilamente um escritório, uma adega, uma charutaria. Um ambiente aí para complementar de repente o ambiente aqui da sala. Isso aqui é o lavabo. Lindo, 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 lindo. Eles utilizaram aqui uma bancada em negresco. Granito negresco. E aqui, pessoal, a cozinha. Cozinha, inclusive, bem espaçosa. Essas bancadas aqui são de mármore calacata. Inclusive, a cozinha também tem uma vista do parque muito bacana. Olha que legal esse relógio aqui. Lindo. Bem legal. E aqui é aquela integração que eu falei para vocês, né? A gente consegue sair aqui da cozinha direto para a varanda. Por essa passagem aqui. Aqui um item que não é muito comum nos apartamentos, né? Que é essa dispensa. Aqui uma grande dispensa. E aqui área de serviço. Banheiro de serviço. E aqui um espaço que provavelmente é uma área técnica. Eu imagino que... Que essa dispensa, bem aqui, seja também uma possível... Possível quarto de serviço, né? Abrindo ali para o outro lado. Pessoal aqui visitando o apartamento. E aqui, pessoal, vamos passar para... Para a área íntima do apartamento, que é onde tem os quartos. Aqui é a suíte número 1. Quartinho de... De princesa. Lindo. Eu sei que... Que essa não é a minha praça principal, né? Mas, sei lá, caso... Alguém que esteja assistindo esse vídeo... Seja aqui de São Paulo, queira conhecer o empreendimento, fala comigo. Eu posso indicar algum dos meus parceiros aqui da... Da Cirela. Ou... Até mesmo alguém de outra... De outra cidade do Brasil. Às vezes quer fazer um investimento. Quer comprar um apartamento aqui em São Paulo. Também posso... Te ajudar com isso. Aqui suíte número 2. Pessoal, olha que bacana esse teto. Olha que coisa linda. Muito legal. Decoração linda. Todos os quartos tem... Tem varanda. Esse aqui é o... Banheiro dessa suíte. É claro, pessoal, que esses revestimentos não fazem parte do apartamento. A maioria dos prédios de alto padrão aqui em São Paulo... Eles são entregues sem acabamentos, né? Sem piso. Só com as paredes emaçadas e pintadas de branco. Porque é muito comum em prédios desse perfil... Que os compradores queiram... Personalizar o apartamento da forma que quiserem, né? Então... Seria uma espécie de desperdício... Você colocar todo o material aqui... Todo o piso, todo o revestimento... E uma pessoa que vier a comprar... Precisa retirar tudo, né? Não é... Não é inteligente. Essa opção de planta... Ela é uma opção de planta com... Com apenas três suítes, né? Existe também uma opção de planta com quatro suítes. E aí nessa opção de planta aqui... É como se essa suíte aqui... Fosse do tamanho de duas. Então a gente tem dois banheiros aqui nesse quarto. Aqui um banheirinho de imersão. Muito bacana porque aqui tem um... Um revestimento de madeira. E essa parte de dentro eles revestiram todo em... E marmora e calacata. E aqui... É uma parte... Dessa suíte... Mas que na planta de quatro suítes... É o banheiro da quarta suíte. Bem bacana. E aí pessoal, pra vocês terem uma ideia... Essa parte aqui... Na opção de quarta suíte... Fica dentro da quarta suíte. Então é isso pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Esse é o Casa Ibirapuera. Um empreendimento muito bacana da Cirela. Foi um prazer ter... Vocês no vídeo. Se tiverem interesse... E quiserem ter mais informações... Falam comigo. Um abraço. E até a próxima.